Jonathan Ohm, o Spot, será o vilão de Homem-Aranha através do Aranhaverso e promete dar muito trabalho para os heróis. Mas quais são os poderes desse cara, hein? E como que ele surgiu? Vem entender tudo nesse vídeo aqui! Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Feira. E pois é, o vilão Spot vai chegar com tudo nessa nova animação do Homem-Aranha através do Aranhaverso. E eu acredito que ele tem tudo para ser um grande vilão, hein? Afinal, ele é muito poderoso e na minha opinião é muito interessante ver ele em ação. Ele tem uma história bem maluca nos quadrinhos e bem interessante também. Exatamente. E eu tenho certeza que você também vai curtir, hein? Se você não conhece esse vilão, assista aqui até o final para ficar por dentro de tudo que você precisa saber sobre ele, os poderes, a origem, as histórias dos quadrinhos, para você já ir assistir o filme preparado, conhecendo esse vilão. Só antes da gente começar, por favor, só não se esqueça de deixar o like, curte o vídeo aí que é rapidinho, é fácil e vocês dão uma força gigantesca aqui para o canal, beleza? E se ainda não for inscrito, é claro, se inscreva. Se você curte esse conteúdo de Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos, tem muita coisa boa aqui no Conversa de Nerd que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Sem mais delongas, bora lá! A primeira aparição do vilão Spot foi na HQ O Espetacular Homem-Aranha 97, em dezembro de 1984, mas ele só ganhou o codinome na edição 98. Jonathan Ohn era um cientista talentoso que trabalhava para o Rei do Crime. Seu ousado projeto visava reproduzir os poderes do vigilante Manto, cujo corpo é um portal para a dimensão da Força Negra, o que lhe permite se teletransportar por meio dela. Numa certa noite, o Dr. Ohn conseguiu criar um portal circular preto e decidiu entrar nele. O cientista acessou outra dimensão, mas não a mesma do Manto, e sim um lugar de meia escuridão e meia luz. Ele estava cercado por infinitos portais do local. Depois de encontrar o portal que podia tirá-lo de lá, Jonathan retornou para o seu laboratório, onde percebeu que seu corpo havia sido modificado radicalmente. Vários spots, ou buracos, haviam surgido dentro dele, o que lhe possibilitava entrar em outras dimensões e se teleportar para outros lugares na nossa. Os buracos eram dobras espaciais portáteis, o que fez o cientista pensar que ele era capaz de derrotar qualquer um em batalha. Estasiado com as habilidades que tinha adquirido, o cientista se tornou oficialmente um vilão quando atacou o Homem-Aranha, quando o herói chegava para enfrentar o Rei do Crime. Nesse primeiro embate, Spot saiu vitorioso, mas no segundo, o teioso conseguiu bolar uma estratégia para vencê-lo. Spot já fez parte do bizarro esquadrão de vingança contra o Homem-Aranha, apareceu na série Spider-Man's Tangled Web, na qual ajuda o vilão Lapid a escapar de uma prisão de segurança máxima, e lutou ao lado do vilão Modok na minissérie Modok's Eleven. Durante um arco mais violento, já matou membros da máfia por causa de uma vingança pessoal. É, os caras quando querem ser Dark, sabem ser Dark, hein? Dark, Dark. Além disso, também participou de outras histórias, como Origem das Espécies, em que se junta a outros vilões recrutados pelo Dr. Octopus. E já enfrentou ninguém mais ninguém menos que o nosso querido Demolidor. Com suas dobras espaciais, Spot consegue se mover, ou qualquer parte de seu corpo de uma área para outra de qualquer distância, por meio da dimensão que ele apelidou de Spot World. Ele é capaz de controlar e manipular os buracos no grau que ele quiser, expandindo ou encolhendo. Além disso, os spots não são afetados pela gravidade, o que lhe permite colocá-los em superfícies ou deixá-los suspensos no ar. Com o nível certo de concentração, ele pode voltar à sua forma humana, deixando apenas um buraco preto em seu peito. Durante as lutas, seu método preferido é cercar o adversário com vários spots e atacá-los com chutes e socos de ângulos diferentes e inesperados, além de lançar os oponentes pelos portais, teletransportando-os para onde quiser. No caso do Homem-Aranha, o sentido aranha do herói não consegue detectar os golpes, porque eles vêm de outra dimensão. Para se defender, Spot move os buracos em seu corpo para que qualquer golpe desse ferido atravesse o portal e não lhe cause dano algum. Fala sério, muito loucos esses poderes, hein? Eu acho que o Spot é um vilão muito subestimado. Olha só o tanto de coisa que ele é capaz de fazer e que já fez os quadrinhos. Espero que esse filme traga o personagem para o mainstream e ele seja mais explorado futuramente. E por falar em mainstream, além das HQs, o vilão já apareceu na série animada do Homem-Aranha dos anos 90 e na mais recente animação de 2017, onde enfrentou até mesmo a Spider-Girl. E este é o vilão Spot, que inclusive não tem tradução para o português. E eu acho que funcionou bem, né? Porque chamar o vilão de buraco ou disco, algo assim, ficaria bem esquisito. Então Spot ficou e com certeza vai ser assim que ele vai ser chamado lá em Homem-Aranha através do Aranhaverso, que inclusive eu vou conferir e trazer a minha análise aqui para vocês, beleza? Mas e aí, curtiu o conteúdo? Se aprendeu aqui a história do Spot, deixa o like para ajudar o canal e eu saber que vocês curtiram, que vocês gostaram, né? Para isso que serve o like, afinal. Então curte aí e se ainda você não é inscrito aqui no Conversa de Nerd, se inscreva para mais conteúdos porque a gente tem bastante coisa legal aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? E também comenta aí embaixo qual que é a sua opinião sobre esse vilão. Você acha os poderes dele interessantes? Já conhecia? Não conhecia? Escreve aí porque a sua opinião é muito importante e a gente continua o nosso papo aí embaixo nos comentários. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd. Um grande abraço e até a próxima!